Oi, bagunceiros! Tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos fazer aqui um desafio. Nós vamos ver vídeos e a gente tem que tentar não ficar com nojo. Sei que vai ser difícil, mas nós vamos conseguir. Vamos lá? 3, 2, 1, que começa essa bela bagunça! Então vamos começar. Ai, eu já perdi o desafio. Gente, no primeiro... No primeiro vídeo eu já perdi o desafio. Que nojo. Olha, vamos deixar isso bem claro. Eu tenho um cachorrinho e eu amo meu cachorrinho. Bem longe. Na minha boca. Sério, o cara estava dormindo e o cachorro só começou a lamber lá dentro, na boca dele. Ai, que nojo, gente. Sério, e a pessoa que está gravando não pensa em acordar o nome? Não, ela pegou a câmera e... Ai, que interessante. E o cara... Um cachorro, um cachorro, um gato. Um gato? Um cachorro, mamãe. Oh my God, o céu! Um gato ou um cachorro? Não sei. Gente, então. A produção acabou de me falar que isso é claramente um gato. Meu Deus! Eu estou dizendo que isso é obviamente um cachorro. Então, eu acho um cachorro. Mas comenta aqui nos comentários se você acha que é um cachorro ou um gato. Mas eu estou com a cita que é um cachorro. Imagina quando o cara acordar, ele... Porque está com um bosta estranho? E aí... Ele não tem nem ideia do que o cachorro com o barra e gato acabou de fazer. Ai, ai. Acho que eu já perdi. Mas olha, a gente está vendo esse vídeo aqui... Acho que só por estar vendo, a gente já merece esse like. Já merece o like. Porque... Essas coisas que eu faço para vocês, gente... Se você também ficou com nojo ou desconfortável, deixa o like agora para me saber. Ai, não, 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 não! Isso que eu chamo, não. Eu respeito. Porque isso é que eu chamo aquela pessoa que não gasta comida. Aquela pessoa que sabe o que quer. Essa menina, por exemplo, quer um sorvete. Então, ela pegou um sorvete de menta delicioso. Sendo que, sem querer, deixou cair na areia. Mas tudo bem, não tem problema. Porque ela só pegou o cone. Pegou de bater. Deu uma mordida, assim, com vontade. De gastou comida? Não. Claramente, ela está com muita vontade de comer esse sorvete. Claramente. Mas, gente, não tem problema, não. A gente vai ficar com uma crocância. Um gosto mais salgado. Um gosto meio praiano. Sério, gente, as coisas que a gente tem que ver. Ok, aqui nós temos... Olha o tanto, o tanto de cabelo. Pelo. Pelo. Parece pelo de homem, né? Mas deve ser pelo de cachorro. Agora, como que esse pelo foi parar, tipo, tão perfeitamente distribuído em todas as paredes do boxe do banheiro? Não sei. Gente, desculpa se eu falo a única pessoa que eu faço isso. Porque agora eu tô me achando a gente, tá? Mas, quando eu lavo o cabelo e aí cai o cabelo e eu coloco assim no boxe... E, às vezes, dá pra gente poder fazer, tipo, um desenho... Essa pessoa aqui dá pra poder fazer uma Monalisa inteira. Que nojo! Que nojana! Sério, olha o tanto, olha o tanto. É bom ela não deixar isso dentro do ralo. Porque, senão, pobre, você não pensa que tiver que consertar isso. Isso não tá pra cachorro, mas é mais pra um urso, né? É, isso aqui não tá muito pra cachorro, não. Tá mais pra um urso todinho aí. Aqui, nós temos... O que que é isso, gente? Tamou uma janela, ele abriu... Meu Deus! Olha o tanto, o tanto, o tanto de casa. Vocês estão vendo isso? O tanto de gente que deve morar aí? Isso me deixa meio descomportada. Parece muito aquelas, tipo... Parece muito aquelas histórias em que, tipo, o mundo vai acabar e aí tem todo mundo que mora junto, sabe? Num prédio só. Gente, isso aqui me dá medo. Eu não gostaria de morar num negócio desse. Mas, olha, tem a vantagem. Você tem que ser... Cada apartamento deve ser seu numerozinho. Você acorda de manhã? Oi, apartamento número 527! Aí, lá embaixo, em cima, assim, você vê alguém na janelinha de novo? Oi, apartamento 1232! Que viagem é essa, véi? Dá pra você poder ter um amigo ou dois aí, por aí. Dá pra... Na verdade, dá pra você ter uns milhões de amigos aí. Imagina se você marcar, tipo, com o prédio todinho, uma hora pra todo mundo poder sair. Imagina, gente, uma reunião de condomínio, como que seria? Deve ser pelo balcone mesmo. Todo mundo sai, pega seu próprio megaphone. Oi, então! Oi, dessas legais de condomínio! Nossa, esse daqui não me deixa nojento. Esse daqui eu acho até que bem criativo. A pessoa comprou muita cenoura. Inclusive, muita cenoura mesmo. Não sei o que ela faria com esse tanto de cenoura. Você não sabe nem eu. Mas, não é o ponto. Ela comprou muita cenoura e precisava lavar a cenoura. Então, simplesmente jogou tudo dentro da máquina de lavar e... Saiu tudo limpinho. Será que funciona, gente? Porque eu tô quase querendo testar esse truque. Não sei, porque pode ficar, tipo, um gostinho de sabão de lavar roupa assim, né? Mas, assim, que é criativo é demais. Essa menina tava querendo a boca maior, claramente. Fala, não me diga! Sendo que eu tô achando que ela exagerou um pouquinho, gente. Tô parecendo que ela colocou, assim, duas salsichas aqui. Meu pai tem um apelido pra mim que ele me chama de labura. Que ele me chama de... Que eu faço um bico. Ele tá... Quando eu tô chateada, eu faço assim, ó. Mas o meu bico nunca seria tão grande quanto o dela. É, realmente. Porque, gente, sério. É meio estranho quando eu aperto. Nossa, eu tô achando isso aqui bem estranho. Como é que você fala, gente? Ai, gente, não estamos tudo bem com vocês? Só que isso é tudo ótimo. Então, as pessoas... Não tá questão nisso. Ela tá dizendo que é uma coisa favorita dela sobre pão. E você pode só lavar e reusar como um pão. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Ai, gente, não se molha pão. É por isso que eu não comi pão com água. Assim, eu como pão com água, né? Mas por isso que você não é pra poder comer pão com água. Porque fica todo molengo. Ai, que nojo. Parece que ela coloca, tipo... Mas já passa o... Ok, agora que tá limpo, eu vou passar uma manteiguinha dentro. Esse daqui não deve ser bom. Ai, que tá escrito como que ele entrou no saco. Já tô com medo de ver quem. Quem que entrou nesse saco? Um rato. Não. Eu sem ser de falar rato, é muito rude. Vamos dar um nome pra ele. Jack. O Jack. Como que o Jack entrou no saco de pão, gente? Como? Não, e o... O Jack é muito esperto. Porque ele não só entrou no saco de pão, como ele também parece que passou aí um tempo. Por causa que ele fez um buraco perfeito entre os pães. Ele... Caminhou entre os pães. O Jack parece que tá adorando. Inclusive, eu acho que você deveria escolher outro pão, porque o Jack já escolheu esse. Agora, imagina você levar um saco de pão pra casa e quando você abre, sai o Jack assim, por cima de você. Eu que não ia mais comer esse pão. Eu me defederai. Gente, o que que é isso? Eu acho que isso aqui é aquele rolinho de... Eu tenho aqui em casa. Eu tenho aqui em casa. Calma que eu vou pegar, vou pegar. Uma hora depois... Voltei. Calma, fiquei tão animada e eu esqueci de reagir. Basicamente, esse cara pegou esse rolinho aqui, é pra poder tirar como se fosse pelinho ou coisinha da roupa, pra poder tirar o pelo da perna dele. Parece ter funcionado. Então, sendo a boa cientista que eu sou, em nome de vocês, eu peguei aqui o mesmo rolinho idêntico que eu tenho. Gente, isso aqui é muito útil. Eu uso muito pra poder tirar, tipo, pelo do Zip, porque o Zip é meu cachorrinho. Fica em toda roupa. Então, isso aqui, salva vidas. Agora, pra poder tirar pelo, eu nunca testei. Vamos testar no meu braço. Não, gente. Ai, nadinha de nada. Nada, nada, nada. Assim, saiu... Não, 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 não. Eu tentei, amiga. Eu tentei, eu tentei apoiar a sua teoria, mas realmente, isso aqui é uma mentira bem mentirosa. Gente, vocês estão vendo que eu tento ajudar as pessoas, mas realmente, tem uma coisa assim que eu não tenho, não tem como ajudar. É verdade. Ai, o que que é isso? O que que é isso, gente? O que que é isso? Uma bolha? Uma bolha de ar? Tem água dentro? É na mão da pessoa? Tá bom. Eu não vou mais olhar, mas imagina você tivesse um negócio que vai pra escola, não, você tá dormindo, aí... Aí estoura. Vai tomar banho com uma bolha dessa... Pelo menos é tipo um stress bowl. Tá bom. Esse cara tá com uma blusa molhada, ele tá dizendo... Vocês sabem... Como que isso... O cara tá com a blusa encharcada de suor. Eu não acredito. Desculpa, meu amigo, mas eu não acredito. Porque eu sei que você vai... Você quer mostrar que você foi pra academia, você tá ficando forte. Mas eu acredito no seu potencial, isso eu acredito. Mas eu não acredito que essa blusa tá todinha encharcada por causa de suor. Eu acho muito mais fácil ele ser ali dado rapidinho, um pulo na piscina. E isso tá acontecido, gente, porque tá saindo uma poça, como se fosse... Parece que você conseguisse, assim, enxame a garrafa d'água só com o suor dele ali. Não sei se isso aqui for verdade, então não sei se isso é muito saudável ou não. Eu acho que eu tava fazendo o exercício um pouquinho demais. Tá escrito... Eu não sabia que você poderia empurrar o seu nariz pra cima, que coisas sairiam. O que são coisas? Fiquei com medo agora. Ela empurrou o nariz e... Nossa, gente, eu vou testar. Se sair, ficar com vergonha. Mas eu vou testar mesmo assim. Eu acho que eu tô bem. Tô direitinho. Ainda bem, ainda bem. Eu fiquei com muita vergonha. Mas a amiga, eu acho que não tá. Eu acho que tá precisando de uma limpeza de pele, tipo, urgentemente. Mesmo ela falou assim, nojento. Mas eu sei que tem gente que adora ver essas coisas de espremendo cravo e espinha. Comenta aqui, gente, se você gosta de ver essas coisas. Eu, pessoalmente, não curto. Me deixa meio nervosa. Eu sei que tem gente que... Eu não entendo como que tem as pessoas que ficam... Ai, isso vai, isso vai, isso vai, isso vai, isso vai. Mas se você for, eu respeito. Comenta aqui embaixo. Gente, então, essas foram as coisas mais nojentas, barras, desconfortáveis. Eu, realmente, eu não me senti nada confortável. Se eu achei tudo bem nojento, mas o que eu achei mais nojento de todos, que eu, assim, top nojento de todo, tudo, 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 foi o primeiro. O do gato barra cachorro. Porque, de verdade, com o pedo daquele homem. Mas comenta aqui qual você achou. Não se esquece de clicar em um dos novos vídeos que eu gostar. Beijinho bem grande no seu coração. Amo muito vocês e... Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.